Se você perdeu alguma edição do JC durante a semana, veja agora um resumo com as principais notícias desde segunda-feira. A primeira edição da semana apresentou reportagem sobre exemplos de negócios que caracterizam o perfil de empreendedores por vocação e oportunidade. Eu comecei na área da educação, passei para a área financeira e agora estou na área da saúde. Isso, a área da saúde já vem há quatro anos, onde eu montei a primeira empresa na área da saúde, que é uma farmácia, depois montei uma empresa de suplementos, da área de suplementação e produtos naturais e agora estou com a clínica médica em Berginha. O Jornal Cidade, de segunda-feira, ainda destacou a sequência das obras de ampliação da rede pluvial próxima à Avenida Plínio Salgado, nos bairros Bom Pastor e Vila Pinto. Nós estamos fazendo o possível para conseguir terminar essas obras antes das chuvas, agora antes do final do ano. A primeira etapa foi concluída, que era uma parte terceirizada. A segunda etapa que ficou a cargo do município, nós já passamos da metade dela e acreditamos que aí nos próximos 30 dias de tempo ajudar, a gente consiga finalizar. Na terça-feira, o Jornal Cidade exibiu matéria acerca da tecnologia que possibilita a impressão de objetos em três dimensões. Mas, equipamentos estão cada vez mais acessíveis. Bom, a impressora 3D, ela trabalha a partir da manufatura aditiva, né? Você tem o filamento derivado de amido de milho, que é o PLA. Ele vai ser tracionado pelo motor até o bico extrusor, ao ponto de fusão. E, de acordo com as coordenadas XYZ, ele vai depositando esse material sobre a mesa até formar um sódio 3D, feito camada por camada. O Jornal Cidade, de terça-feira, também abriu espaço para falar sobre os prós e contras da homeopatia, terapia alternativa criada há mais de 200 anos e muito valorizada no Brasil. Homeopatia é um método científico, terapêutico, médico, onde se emprega outro tipo de tratamento, tratando pela lei dos semelhantes, para curar as doenças. É um médico, só que a terapêutica é diferente da medicina tradicional. O Jornal Cidade, de quarta-feira, deu destaque para o Sebrae Lab, espaço inaugurado esta semana em Varginha, para acelerar novos negócios e desenvolver empresas já estabelecidas. Então, o Sebrae Lab, ele vê um espaço dinâmico, multifuncional, modular, e que ele vem com o objetivo de experimentação de boas práticas, de empreendedores, de processos e pessoas transformadoras. No mesmo dia, o Jornal Cidade apresentou os esclarecimentos do Corpo de Bombeiros sobre a necessidade de formação de profissionais para a atuação em atividades da área civil. A portaria 33 distingue os brigadistas do bombeiro militar, exatamente por conta desse mito, e a população distinguiu o bombeiro civil do bombeiro militar. Então, na portaria existem os diferentes tipos de uniformes, está certo, para os brigadistas, e as restrições com relação à utilização de veículos. Na quinta-feira, o Jornal Cidade mostrou a preparação do comércio varejista de Varginha para a Black Friday. Data já é considerada a segunda mais importante do ano para o setor. Já estamos na nona edição do Black Friday aqui no Brasil, que foi importado nos Estados Unidos, então hoje já criou-se uma cultura, as pessoas já esperam essa época para comprar alguns produtos mais baratos, até para mobiliar suas casas, comprar eletrodomésticos. Isso tudo traz muita gente para a rua e todos os produtos são vendidos, bolsas, carteiras, perfumes, relógios. As pessoas aproveitam realmente para fazer as compras que estavam precisando. E na mesma edição, o Jornal Cidade registrou o recorde de inscrições recebidas pela Secretaria Municipal de Educação para o quinto prêmio Marina Prado de Castro. Esse prêmio é um reconhecimento, uma valorização em que motivará a todos a melhorarem, a aprimorarem seus trabalhos. E o profissional em si, o profissional da educação, ele merece, merece essa valorização. Então nós estamos muito mesmo satisfeitos com toda essa premiação e a gente espera que continue nos próximos anos. E para rever a íntegra dessas e de outras reportagens, acesse evangelhacultural.com.br, youtube.com.br tvprincesa e facebook.com.br tvprincesa.vga Obrigado. Obrigado.